E maior é Deus, e maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha, eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira Eu amo o jogo da capoeira, e não há outra coisa melhor na minha vida, do resto da minha vida O que é ser da capoeira? Não pode dar seu valor, capoeira vedasca, africano quem o torce Todos podem aprender, general também doutor Quem desejar aprender, vem aqui em Salvador Só por o mestre Pastinha, ele é o professor Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada Que é quem me ensinou, que é quem me ensinou, camarada Que é capoeira, que é capoeira, camarada O rio O que é isso? É um estilo de um próprio guerreiro, uma coisa que vem da nossa origem, não só porque somos negros, mas o sangue consta tanto na pele do branco como do negro hoje. Ela ensina a viver. A capoeira angola, ela representa assim uma amizade, um convívio em união. A capoeira é arte, é cultura, é a arte do não preconceito, é a arte da humildade, é a arte da busca das pessoas de se encontrarem. A história, olha, não é o conhecimento escrito, sabe? Não está escrito nas pedras, não está escrito nos livros, mas é a história, a vivência, sabe? Cada mestre é uma geração, cada mestre tem uma história para contar. Isso é a alma da capoeira, quer dizer, a capoeira não consegue sobreviver sem os seus mestres. É essa forma que ela encontrou de chegar até o dia de hoje. A gente faz mais a capoeira regional, mas, vira e mexe, a gente pega uma aula de angola, uma aula de napulele. Eu fiz dez anos de capoeira regional. Quando eu conheci a capoeira angola, eu decidi que não dava para fazer as duas, porque o fundamento, os princípios são diferentes. Mas você nunca vai considerar a gente jogando angola com você, concorda comigo? O que a gente tem que fazer para eu fazer um jogo aqui e você falar, não, ele jogou angola. Menino, presta atenção no que eu vou dizer O que eu faço brincando, você não faz nem zangado Não seja invaidoso e nem despeitado Na roda da capoeira, haha, pastinha já está classificado Eu acho que as tradições africanas é baseada em ritmo, música e dança, né? Ritual. Então, se a gente ainda está conservando essa tradição, eu acho que é fundamental. E depois fui ser aluno do João Grande e hoje em dia eu estou sendo bem um pouco mais aluno do João Grande, porque estou em Nova York, estou em Washington, então sempre estou lá com o João Grande. E depois fui ser aluno do João Grande, porque estou em Nova York, estou em Nova York, estou em Nova York, estou em Nova York, estou em Nova York. Se nós nos dividirmos em vários grupos de capoeira angola pelurino e procurar dar o que fazer a essas crianças, procurar ajudar e orientar essas crianças, elas terão destino melhor do que o que alguns querem que elas tenham. Música 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 Desenhei o Léo e o Medonho jogando dentro de uma cabaça. Música 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 Onde tem os instrumentos, canta a ladainha e chama as pessoas para jogar. Então eu acho que a capoeira angola veio como uma luva para o trabalho aqui do CIAM. E o principal de tudo é o espírito de grupo mesmo, de um estar ajudando o outro, de um estar desenvolvendo o seu trabalho com o outro. Ser amigo um do outro, realmente, como se diz, estar no mesmo barco. Então é importante demais esse trabalho com as crianças no Alto Veracruz com a capoeira angola. A CIDADE NO BRASIL Na verdade, nós somos um grupo só. Léo Lencinho, no Alto Veracruz, e a gente aqui no bairro Santo Antônio. A proposta do grupo é divulgar a capoeira angola na cidade. Nós não somos uma academia de malhação. Em si, nós somos um grupo cultural preocupado com a preservação da capoeira angola. Fazemos a oficina de Caxixi, fazemos uma mostra fotográfica. E nós temos dois anos que o grupo vem fazendo um trabalho de divulgação aqui na cidade. Porque o capoeirista tanto ginga, como pula, roupeguia, roubia, e como também ele sanga, e como defende-se também. O capoeirista tem a mentalidade pra tudo. E quanto mais o capoeirista caro, melhor para o capoeirista. E o capoeirista tem a mentalidade para o capoeira angola na cidade. E o capoeirista tem a mentalidade para o capoeira angola na cidade.